Oi, gente! Eu sou o Morimura e bem-vindos à minha casa! Meu Deus, eu esperei literalmente três anos pra falar isso, né? Gente, olha que da hora, mano! Sempre foi meu sonho colocar um bagulho desse na minha casa, que é tipo aquelas fechaduras eletrônicas que entram por senha. Não vou mostrar a senha pra vocês pra vocês não entrarem na minha casa, mas tem negócio de digital também, achei muito legal. Se eu botar aqui, ó... Ele dá um... Olha lá! Muito chique! Chega aí na minha casa, gente, pelo amor de Deus! Então, gente, essa casa aqui, eu tentei meio que construir ela meio que na vibe do meu quarto antigo, sabe? Tipo, a gente pegou muitas referências, tipo, industriais e tal, mas só que uma coisa que eu não gostava do meu quarto era que ele parecia literalmente uma prisão, porque todas as paredes eram escuras e me dava um pouco de claustrofobia. Aqui eu tentei fazer... Escolher coisas um pouco mais claras, então, por exemplo, essa parede cementícia aqui, a gente tentou fazer uma coisa mais clara, entendeu? Gente, pra eu não fazer cosplay de vampiro 24 barra 7 na minha vida também, né? Que tava um pouco puxado pra mim. Eu não pegava sol e tal, mas é que eu vou poder, gente, finalmente sair ali numa varandinha, pegar sol, parecer que eu tava vivendo numa prisão. Enfim, aí eu tentei pegar essas referências um pouco mais industriais e tal, e, gente, isso aqui é literalmente uma extensão do meu quarto. Se você for ver essa casa, eu achei que ficou muito com a minha cara mesmo, sabe? Com a minha estética, tipo... Eu gosto muito da palheta de cor preto, branco e cinza, sabe? Então, eu pedi pro Fernando Pagani, que foi o designer de interiores, que, inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois do vídeo. Pra ele usar mais dessas cores, eu gosto muito da cor de madeira também, eu não sou muito aquela pessoa que curte a vibe coloridona, sabe? Ficou no passado essa vibe restart aí, e foi isso, assim, basicamente. E, gente, tem cada coisa estranha que eu também vou botar, que, no caso, que eu botei aqui na minha casa, e eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, eu vou botar só um spoiler pra vocês, se liga, chega aí. Gente, vocês sabem que eu sou um pouco fã, né, de Harry Potter, tinha pouca coisa no meu cenário de Harry Potter, e aí eu falei, mano, eu quero fazer alguma coisa, sabe? Uma vibe passagem secreta, uma vibe não sei o quê. Primeiro que tem as escadarias de Hogwarts aqui, gente, das escadas, e... Ah, não sei o quê, o que tem a ver com a Harry Potter? Gente, é uma escada. Tipo, olha isso aqui, parece aquele negócio de livraria, tá ligado? Da livraria de Hogwarts. E também a escada, ela se mexe, gente. Olha que da hora, velho. Tipo, ela vai pra lá, e ela vai pra cá. Eu tenho um pouco de medo de subir nela, eu ainda não subi. Mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou tentar subir, tá? E no final do vídeo também, eu vou mostrar pra vocês a passagem secreta que tem aqui. Que no caso, isso aqui não é um armário, gente. Isso aqui é uma passagem secreta pra outro lugar. Mas eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, vou escalar esse negócio aqui no final do vídeo também. Enfim, bora pro outro lugar que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, é a sala da minha casa. Eu quis colocar esse sofá um pouco mais ilha, sabe? Que tipo, ó, chega aí pra vocês verem. Não é só um sofá de um lado só. Tipo, você consegue sentar daqui, e ao mesmo tempo que você tá aqui, você consegue conversar com a pessoa que tá sentada nessa cadeira aqui, nessa chasse, que eu aprendi que chama chasse, gente. Negócio chico, eu nem sabia que chamava chasse. Mas também, o sofá dá pro outro lado, olha só, que da hora. Tipo, você pode sentar com o sofá pra cá, e assistir o negócio de uma TV, entendeu? Que nessa casa, inclusive, não vai ter TV. Porque eu acho que eu vou sobreviver com o YouTube 24 horas da minha vida, ou tipo, streaming, tá ligado? Eu não vejo TV faz o quê? Uns 5 anos que eu não ligo a TV. Mas enfim, vou assistir muito YouTube aqui, entendeu? Por exemplo, eu coloquei muito espaço de armazenamento, e pra pessoas baixinhas, entendeu? Que no caso, que eu sou uma pessoa de 1,69m de altura. Olha aqui, eu consigo levantar aqui e abaixar sem muitos problemas, porque eu pedi pra ele colocar um pouquinho mais baixo, porque eu acho que o default da casa das pessoas é colocar um pouquinho mais alto aqui, porque até eu dou uma cabeçada aqui, mas pelo menos eu consigo abrir e fechar, entendeu? Aí, tem essa TV aqui, gente. É tipo um quadro, entendeu? Então, tipo, ela desligada é pra parecer um quadro. Então, tipo, tem um quadro aqui. E aí, se você ligar ela, ó, você liga aqui, ó, e ela meio que sai, ó. Quer ver? Tava assistindo um pouco de Ema, pra me inspirar. Eu adoro ela. Sai, sai. Tem muito espaço aqui pra guardar os bagulhos, ó. Tem, tipo, todo esse negócio aqui, tudo aqui. E se você reparar, tudo na minha casa, eu quis colocar um pouco de, tipo, iluminação nos negócios. Tipo assim, ó, tudo tem iluminação indireta. Eu amo iluminação indireta, que é aquela iluminação que não é, tipo, a luz na sua cara. Então, ó, aqui, embaixo de tudo aqui, tem LED, tá vendo? A gente colocou uns itens de decoração aqui, muito conceituais, gente. Olha isso aqui. Eu não faço a menor ideia de que é isso, mas achei muito bonito. E aí, a gente colocou aqui, parece aquelas folhas de babosa, né? Não sei. Quis colocar uma lareira na minha casa, gente, porque sempre foi meu sonho. Beleza, a gente mora no Brasil, a gente mora no Brasil. Entendeu? Faz frio aqui, não faz tanto frio aqui. Tá fazendo 40 graus? Tá. Mas pelo menos tem o negócio de uma lareira. E eu achava que essa lareira, ela não esquentava, ela era mais estética. Mas, gente, ia esquentar muito, tipo, de verdade. E aí, eu ainda não acendi. Se você ficar até o final do vídeo, eu acendo no final. Porque isso aqui só promete coisa. Eu vou acender a lareira, Hogwarts, vou subir ali, ó, na escada, da escadaria de Hogwarts, e vou mostrar a passagem secreta. Enfim, gente, aí tem aquela lareira, tem esse negócio aqui, ó, que eu não sabia direito pra que que servia, mas é basicamente pra você pegar isso aqui, ó, e não tacar fogo em si mesmo. Eu não tenho muita prática ainda, mas, ó, acende a lareira, e aí depois pra você apagar, tu bota ela aqui de novo. Entendeu? Essas lenhas aqui, gente, é tudo fake, tá? É só pra... Ai, gente, uma lareira. Mas é a lareira ecológica, que ela não faz tão mal pra natureza quanto as lareiras que queimam as lenhas e tal. Isso aqui é só de decoração mesmo, gente. Temos aqui uma mesinha de centro com alguns itens de decoração. E, gente, isso aqui é de verdade, é um negócio... Eu não sei o que isso é feijão. Se alguém souber o que é isso aqui, por favor, me fala. Um negócio de uma lupa. Tudo pelo conceito, gente. Eu achei muito lindo isso aqui, ó. Não dá pra colocar, por exemplo, comida aqui em cima, que senão o bagulho vai cair, mas dá pra você sentar, fazer uma foto aqui, ó. Tudo. Também tem essa cadeirinha aqui, meio vibe psicólogo, sabe? Aqui é uma vibe meio psicólogo. Você consegue colocar a perna aqui, ó, fazer várias fotos, entendeu? Gente, eu achei muito... Vocês estão achando que essa casa é a minha cara? Porque eu acho que é, tipo, literalmente eu. Literalmente eu, assim, tipo... Sei lá, a estética, a paleta de cor, assim, parece que é o meu quarto, tipo... Não parece, mano, que é o meu quarto, só que versão estendida. Tipo assim, gente, teve muitas coisas que eu não consegui trazer da outra casa pra cá. Por exemplo, aquela árvore fake que eu tinha lá, amarela, vocês lembram? E aí, a gente tentou botar aqui uma árvore na sala. Por que não, gente? Isso aqui é uma árvore de verdade, tá, gente? Uma palmeira. Olha o tamanho isso aqui, de verdade. Tipo, tem o quê? Uns três? Não, acho que tem mais, né? Uns quatro metros, sei lá, cinco metros, sei lá. Enfim, vamos ver quanto tempo que ela vai durar, né? Porque ela, de verdade, tem que regar, ó. Se você olhar aqui, chega aí, ó. Terra, de verdade, ó. Tem até... A gente botou até uns negócios aqui. Deve ter bicho aí, deve ter, tipo, minhoca. Na 25 de março. É que ela tá usando? Enfim, eu achei lindo esse quadro. Aí, eu coloquei aqui, ó. Eu gosto... Vocês já perceberam que eu gosto muito de cinza, né? Dá pra ver pela cor disso aqui, dá pra ver pela cor do piso, dá pra ver pela cor da parede, dá pra ver pela cor da... Como eu falo? Cortina. E também isso aqui, ó, por exemplo, é uma luminária muito conceitual. E aí, eu posso pisar aqui e eu ligo ela no pisão, mano. Olha isso aqui, ó. Que da hora. Daí já dá uma luminária aqui na minha cara. Mas eu achei muito legal porque ela é toda, tipo, um... Conceitual. Sem falar outra palavra, gente. Ela é toda conceitual. Vou deixar ela até ligada aqui. Mais uma vibe aqui. Aqui é um espaço mais blogueire, entendeu? Meu Deus, eu ainda tenho medo de sentar nesse negócio porque eu não confio 100% naquela situação. Mas, é... Dá um certo desespero, gente. Porque isso aqui é literalmente um balanço, ó. Eu posso sentar aqui bem vibes, ficar balançando. Ele é preso nessa viga que tá no teto, mas eu tenho um pouco de medo ainda. Gente, e parece que eu tô sendo abraçado pelo Ben Max aqui. Sei lá, velho. Olha isso aqui, mano. É muito confortável, velho. Eu tenho certeza que eu vou escrever vários roteiros aqui, fazer umas thumbnails aqui, ó. Mano, é muito vibes isso aqui, ó. Dá pra colocar o pé. Meu Deus, dá um pouco de medo isso aqui, real. Eu tenho um amigo que já falou que tinha um negócio desse na casa dele que caiu isso aqui com gente dentro. Então, me deu um pouco de traumas, mas enfim. Aí, eu quis colocar muito esse jardim vertical, gente. Ele tem literalmente... Eu não sei qual que é o pé direito desse negócio aqui, mas deve ter uns 5, 6 metros esse negócio aqui. A gente colocou o jardim desde o lado de cima. E aí, é isso aqui, pelo amor de Deus, né? Como que eu vou regar o bagulho ali em cima? Obviamente, é fake as plantas aqui, então, tipo, não preciso regar graças a Deus. Mas, por exemplo, isso aqui, isso aqui é de verdade, gente. É um negócio de banana. Acho que uma bananeira aqui, ó. Aí, tem um cheirinho aqui. Tem uns livros com uma escultura ali, ó. Tem esse vaso aqui. E esse móvel aqui, gente, que a gente colocou é mais pra guardar, tipo, sapato. Sabe quando você chega, assim, em casa e, tipo, não quer entrar dentro de casa com sapato sujo de rua? Aí, você vem aqui, tira e bota aqui, ó. Como vocês podem ver, ainda não tem nada aqui, ó. Tem uma planta aqui, que eu sei lá com isso aqui, aqui. Mas, enfim, ele tem amortecedor, olha que da hora. Achei muito chique isso aqui. E tem, gente, essa cortina aqui, né, na parte da frente da sala, que também tem uns seis metros de altura, que eu nunca vou conseguir limpar na minha vida inteira. Até aqui, eu consigo limpar no suave, mas ali em cima, gente, vai ficar sujo mesmo, entendeu? Aqui, gente, a área da minha... É tipo uma varandinha, entendeu? Que eu quis colocar essas portas que abrem bastante, sabe? Então, tipo, ó. Olha o quanto de espaço que tem pra abrir aqui. Meu Deus, tá plantando esse negócio na minha cabeça. Mas, olha isso aqui! E aí, entra sol, entra vento, entra vida, gente. Tá vendo? Só uma pessoa mudada. Saí daquele calabouço que era o meu quarto, tudo fechado, tudo escuro. E agora, tipo, tudo aberto aqui, ó. Posso chamar os meus dois amigos e ficar com uma cadeira sobrando aqui. Aí, fica eu, os meus dois amigos ali comendo alguma coisa, a céu aberto. A gente colocou aquele jardinzinho ali, ó. Tem todos esses vasos. É muito vibes aqui, gente. E aí, tipo, se você abre aqui, dá pra você, tipo, viver aqui dentro da casa com esse ventinho gostoso, sabe? Tipo, é muito bom. É isso, gente. Aqui é a parte da frente. Eu achei muito vibes e eu gostei dessa integração porque eu tentei fazer, tipo, eu pedi pro Pagani, pro designer de interiores, fazer tudo meio que integrado, assim. Eu não queria uma vibe muito, tipo, ah, sala, aí uma paredona, aí cozinha, aí uma paredona, aí quarto. Eu tentei fazer uma vibe mais integrada, assim, pra pessoa que quando, sei lá, tô cozinhando ali na cozinha e consegue conversar com a pessoa que tá aqui na sala e consegue conversar com a pessoa que tá aqui, entendeu? Pra que eu não sei porque não tenho tantos amigos assim, mas no dia que eu tiver eu vou poder utilizar desse jeito, gente. Mas, enfim, deixa eu fechar aqui que tá meio chovendinho, ó. Aqui, assim. A porta é, tipo, três vezes o meu tamanho, mas tudo bem, ó. É só fechar aqui, trancar. E é isso, gente. Vem pra cozinha que eu vou mostrar pra vocês a área da casa que eu ainda não sei quanto tempo vai durar até o que eu explodir. Cheguei. Bem-vindos, gente, à minha cozinha, velho. Essa é a parte da casa que eu acho que eu menos vou usar. Mas a gente deu o máximo aqui. Gente, o Pagani arrasou nessa decoração aqui. Tipo, ficou muito lindo. Eu gosto muito dessa cor branca, como vocês podem perceber que eu já falei que eu gosto de cor branca, preta, cinza, não sei o quê. E eu quis dar os toques de cores nos utensílios e pratos e coisas assim. Por exemplo, eu comprei um jogo de panela, gente. Eu nunca pensei na minha vida que eu comprar um jogo de panela. Comprei essa panela azul. Olha que coisa mais linda. que não parece tipo aquelas panelas de brinquedo, assim, vibe tipo Barbie, mano, sei lá quem. E aí, ó, tá até com adesivo aqui no bagulho porque eu não usei ainda. Mas enfim. Coloquei esse fogão de indução que é, você liga aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu tentar. Eu nem sei como é que faz. Acho que é aqui. Não é aqui. Quebrei aqui o fogão de indução. Um dia eu aprendo a ligar, gente. Sempre foi meu sonho ter isso aqui, ó, em casa que é aquele negócio de cozinha americana, não sei o que fala. Que dá pra colocar uns negócios aqui em cima. Como vocês podem ver, gente, pela décima vez eu quis colocar iluminação indireta em tudo. Então tem LED aqui, ó. LED aqui. Tem LED até na coifa, gente. Que é esse negócio que suga o ar, sabe? E suga o negócio. Quer ver, ó? Aqui, ó. Ligou aqui, ó. Tá vendo? Tem iluminação em tudo, gente. Tem esse negocinho aqui, entendeu? Um negócio de que... Bem filme de terror, sabe? Aí tem umas decorações... Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é fake, graças a Deus, gente. Esse arranjo aqui é fake porque daí eu não preciso molhar e ele não vai de base da Virgínia muito rápido. No caso, vai durar anos, né? Temos essa decoração aqui linda aqui. E uma coisa que eu achei muito legal, gente, de colocar aqui é que, por exemplo, aqui na bancada, às vezes eu quero, sei lá, carregar um celular ou ligar uma air fryer aqui ou ligar um liquidificador aqui. E a tomada? Vou ter que vir com o negócio do extensor lá da... sei lá, de Osasco pra cá? Não. A gente colocou isso aqui, ó, gente, que é tipo uma torre de tomada. Olha que chique, velho. É uma torre de tomada. Então aqui, ó, tem várias tomadas pra você colocar. E aí quando você tiver acabado de usar, ó, você só clica aqui, ó. Clica aqui e desce. Clica aqui, ó. Pronto. Tá aí, mano. Colocamos essas decoraçõezinhas aqui. Isso aqui é de verdade, gente. Acho que vai durar uma semana. E uma coisa que eu quis fazer nessa casa foi, tipo, fazer ela inteira inteligente, sabe? Então, tipo assim, eu coloquei em tudo. Então, eu vou testar aqui pra vocês. Já tava ouvindo o negócio do Trice Van aqui que vocês sabem que eu sou cadelinha, né? Mas enfim, sei lá, vou botar assim, é... É... Alexa, toque minhas músicas curtidas no Spotify. Vamos ver o que vai sair. Alexa, volume 10. Não vai dar pra ouvir porque vai dar direito aos orais? Mas dá pra você ver aqui qual que é, ó. A música saiu ontem, já tô dando stream. Aqui, gente, é a área da... Não sei que área que... Como que é? É a área da pia. Negócio da... Não é ilha. A ilha é isso aqui, né? Mas isso aqui é a área da pia. Daí eu quis colocar aquela torneirinha, sabe? Que tem a mangueira. É literalmente uma mangueira, gente. Olha isso aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Consegue fazer assim, aí você... Não sei nem como liga. Pera aí, deixa eu... Acho que é... Entenderam? Ó! Enfim, eu vou deixar aqui antes que, né? Faça alguma coisa errada. Tem até um dispenser de sabão no bagulho. Eu achei muito chique, gente. Se você chegar aqui, ó. Cheguei. Tem um negócio aqui, ó. Sabe, tipo, banheiro de rodoviária? Uma vibe assim? Banheiro de restaurante, sei lá. Que você clica aqui e sai, tipo, sabão. Achei muito vibes. E os interruptores aqui dessa casa também são inteligentes. E daí, tipo, dá pra você... É touch, ó. Você faz assim, ó. Ele apaga e tal. Ele é meu touch screen. Achei tudo. Tem aqui um negócio de uma Alexa, tipo, TV. Então eu consigo falar com ela, ver os meus afazeres. Que, no caso, aqui... Lista de compra. Bananas. Só tem isso pra comprar. Não sei porquê. Basicamente é isso, gente. Tem aqui os armários também, ó. Eu sempre falei pra vocês que eu não suporto gente que faz tour de casa e não mostra o que tem dentro das gavetas. Tá ligado? Eu falo assim, Ai, gente, isso aqui eu não vou mostrar porque tá bagunçado. Não suporto, entendeu? Mas não tem nem como eu mostrar pra vocês porque literalmente eu não fiz nem a primeira compra do mês aqui, entendeu? Eu nunca nem fiz uma compra do mês na minha vida. Então, ó. Se eu abro o armário, não tem nada, gente. Eu já tenho um pouco de dificuldade aqui pra eu só baixar pra fechar o negócio. Mas beleza. Ó, tá vendo? Não tem nada. Nem aqui eu acho que tem nada. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Não tem nada, mano. Enfim. E o que eu achei legal desses armários é que, tipo, ó, eles ficam tudo cleanzão, assim. Sabe? Não tem puxador. Pra você abrir, você tem que dar um murro. Aqui, ó. Você faz assim, ó. Aí ele abre. Tu abre, pega as coisas. E aqui, dá outro murro pra fechar. Entendeu? E aí, por exemplo, você fala assim, Nossa, que parede legal. Que parede, gente. Murro. É um negócio de um armário. Tem aqui uns pratos, ó. Eu quero mostrar os pratos que eu comprei pra vocês, gente. Olha isso aqui. Eu quis pegar uma vibe conceitual ao invés do prato branco, sabe? Normalzão. Gente, parece que eu sou Flintstones. Parece que eu tô comendo, literalmente, na Idade da Pedra. E eu achei muito lindo ainda. Não estreiei isso aqui, mas eu quero estrear. Já tem aqui a minha maior companheira da vida, que é a Air Fryer. Que eu acho que eu vou sobreviver de Air Fryer, mas tudo bem. Ah, tem a máquina de lavar louça, gente. Nunca tive esse negócio de lavar louça, mas acho que vai ser muito prático porque eu vou viver com isso aqui, né? Porque deve ser muito prático. Você só coloca aqui a louça e ela sai limpa. Tipo assim, muita tecnologia. Adorei. Tá com plástico aqui ainda porque eu não usei. Tem aqui o micro-ondas, que também a gente colocou embutido na parede aqui. Aqui pra esquentar as comidinhas e tals. Aqui tem um forno normal, nada demais, né? Padrãozão. Aqui tem minha geladeira, gente. Eu vou mostrar dentro da minha geladeira porque, como eu falei pra vocês, eu não suporto gente que não mostra tudo no tour. Enfim, tem uma cara. Olha aquela geladeira que eu comprei, ó. Eu juro, gente, eu fui muito burro, mano. Porque o meu sonho era ter aquela geladeira que sai água aqui da geladeira em si, sabe? Aí eu falei, nossa, que da hora. Tem um filtro na geladeira. Comprei a geladeira com o negócio do filtro. Descubri que não é filtro, gente. Tem que ficar repondo a água aqui e ela só sai geladinha. Eu fiquei, mano... Eu fui muito burro. Eu pensei que era tipo uma coisa assim. Você bota o cano d'água lá e sai pra sempre. Mas tem que ficar repondo aqui. Vem cá que eu vou mostrar o que tem dentro da minha geladeira, gente. Abre assim, ó. São coisas pra minha sobrevivência, entendeu? Como pessoa normal, ó. De 25 anos de idade. Tem o negócio de um refrigerante, água, suco e banana. Que no caso você tem que comprar, né? Porque tava na lista de compra. Mas enfim, é isso que eu tô sobrevivendo. Gente, essa aqui é a mesa de jantar da minha cozinha. É tudo cinza, gente. Uma vibe assim, concreto, entendeu? Parece que eu só tô comendo no chão. Uma vibe conceitual. Mas achei lindo, gente. Porque eu tentei balancear essa vibe mais concreto com cores mais claras, gente. O Fernando Pagani, que é o designer de interiores, ele me deu uma ajudada nisso também, né? Ele que sugeriu isso. Porque se não, se dependesse de mim, gente, ia ser tudo preto aqui. Porque eu falei pra ele, gente, eu queria tudo preto aqui. E aí no projeto tava tudo preto aqui. E aí ele falou assim, não, vamos balancear, né? Então o Pagani arrasou nessa parte aí. Porque agora a gente conseguiu balancear essa mesa um pouco mais escura. Com esses elementos aqui. É tipo uma fruteira, né? Mais escura. Tá soltando os negócios assim. Eu nem sei o que é isso, gente. É uma planta de verdade. Mas achei muito linda. Agora aqui é tudo marrom, né? Tudo marrom clarinho. As cadeiras também são marrom clarinho. E aí dá uma balanceada com esse escuro da mesa. Entendeu? Que eu gostei muito dessa mesa. Inclusive, Luísa, filma aqui embaixo da mesa pra eles verem o pé da mesa. Porque ela é um pouco diferenciada. Não é o mesmo normal. Achei muito legal, ó. É uma vibe assim... Ferro velho. Aquelas, tá? Mas tipo uma vibe mais conceitual mesmo, assim. Achei muito legal, entendeu? Enfim, aqui é que a gente vai ter os nossos jantares em amigos e família. Tem esse lustre aqui que eu gostei que tem essas bolinhas que brilham. E aqui no meio também tem esses vazinhos que eu ainda não comprei as plantinhas. Mas ó, tipo, dá pra você colocar as plantinhas que caem aqui, assim. Fica uma vibe conceitual. Mais ou menos igual tá aqui, ó. Tá vendo? Em cima desse negócio. Ela meio que cai assim e faz um desenho mais vibes, natureza. Eu achei tudo. Pra balancear com todo esse concreto e tal. E pra se completar. Eu quis colocar elementos um pouco mais diferentes, assim. Tipo, porque já que eu ia construir a casa do zero eu falei, mano, por que não colocar uma porta do velho oeste? Entendeu? Sabe aquelas portas vai e vem que faz assim, ó? Aí a gente botou. Tô nem aí, mano. A minha lavanderia, ela tem... Primeiro, que ela parece aquelas portas de restaurante asiático, sabe? Que tem um negócio assim que você consegue ver lá dentro da cozinha. E também, além de ter esse negócio ela vai e vem, ó. Então, tipo, ó... Então, se eu tô aqui com as roupas eu posso fazer assim, ó. Pera aí, só um minutinho que eu tô aqui com a roupa. Faço assim, ó. E pronto, ó. E aí vocês conseguem até me ver daqui de dentro. Olha que doideira, véi. Enfim, gente. Che... Ih! Eu não consigo puxar pra vocês virem, véi. Nossa, que ódio. Agora que eu percebi. Gente, mas pode entrar. Fiquem à vontade aí, ó. Essa lavanderia é nada demais, gente, ó. Tem uma máquina de lavar roupa aqui, ó. Uma pia ali, um tanque. E é isso. E aí aqui, ó. Tem uma janelinha que dá pro... Lá pro quintal. Que eu vou mostrar pra vocês agora, inclusive. Olha a minha mochila nova, gente. Gostarão. Tá minha mochila nova, vermelha. Enfim, chega aí que eu vou mostrar pra vocês o quintal. Gente, esse é o quintal. Que ele é céu aberto. Luísa, mostra pra cima, assim. Ele é céu aberto, ó. Vocês podem ver que tem o céu. Então aqui eu posso vir pra... Pegar um sol, uma vibe assim. Ou uma chuva. Gente, olha essa decoração que a gente deixou aqui. A gente deixou com todo o carinho do mundo. A decoração de um potinho de fruta aqui. Olha como é que tá. Tá de molho o bagulho. Porque choveu, mano. Enfim. Coisas da vida, né? Aqui tem um sofá nessa área externa. Que dá pra sentar. Mas só que agora eu não vou sentar. Porque eu tô completamente encharcado. Mas, gente, antes que perguntem. Esse sofá é pra área externa mesmo, tá? Então, tipo assim, não faz mal molhar. Tudo que tá aqui, pode molhar. Só isso aqui que eu não podia molhar. Mas, enfim. Aconteceu, choveu e tal. Mas a gente colocou aqui só pra gravar o vídeo. Enfim. Essa cadeira aqui, ó. Ela é muito conceitual. Se você mostrar de lado, ela parece, sei lá, um símbolo do infinito. Sabe? Olha aqui, ó. Ela parece meio que um símbolo do infinito. Ela é toda feita de corda. Eu achei bem legal. Ela é azul. Achei da hora. Pra dar uma cor também, né? E aqui, ó. Aqui tem mais planta. Porque eu quis, de novo, balancear com esse lance do industrial, entendeu? Então, plantas e tal. Aqui tinha uma palmeira. Igual o que tem lá na sala. Mas ela foi de base da Virgínia. Então, a gente tirou. Colocou essa aqui menorzinha. Uma mini querida. Temos aqui também iluminação de área externa. Eu nem sabia que isso podia ou que isso era possível, gente. Isso aqui, ó. Tava chovendo. O bagulho tava aceso aqui fora. Na tomada. Doideiro isso aqui. Então, a gente colocou umas bolas aqui, ó. De iluminação. Parece uma lua. Uma mini lua. Tá vendo? E eu achei muito vibes. Assim, assim... Este é o quintal. Essa aqui é a escada da sala, gente. Que dá lá no meu quarto, ali em cima. Uma coisa que eu pedi bastante pro Pagano colocar aqui. Foi iluminação indireta em literalmente tudo, gente. Eu sou o viciado em iluminação, mano. Embaixo de cada degrau tem uma fita de LED embutida, mano. Então, dá esse efeito da hora aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver direito. Pera aí. Eu vou tentar apagar a luz aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor. Olha aqui, mano. Então, tipo, dá esse efeito, assim, sabe? Aconchegante. Sei lá. E cada degrau tem uma fitinha de LED. Eu achei tudo, assim. Corrimão de vidro. Aqui, pra decorar, a gente colocou alguns quadros. Falta chegar alguns quadros ainda. Mas eu quis gravar esse vídeo pra vocês agora. Porque senão ia demorar 50 milhões de anos. Que já demorou 3 anos. Tem aqui minha placa do YouTube de 1 milhão. Tem aqui minha placa antigona do YouTube de 100 mil inscritos, gente. E aí, subindo aqui, é pro meu quarto. Cheguem aí. Esse aqui é o meu quarto, gente. Vou ter que fazer a piada. Ah, é o ninho do amor, não sei o quê. Não. Parou. Esse aqui é o meu quarto. Eu quis colocar um tapete diferentão, gente. Porque se você olhar pra baixo, ele é todo irregular. Então, tipo, o formato dele, por exemplo, aqui embaixo, ó. Ele é cortado aqui. Aí ele vem aqui. Aí ele dá uma volta aqui. Só que daqui ele entra aqui. Depois já entra aqui. Eu achei muito vibes, conceito. Achei tudo. E aqui é minha cama, gente, ó. Ela é um conceito, como que eu posso dizer? Mais asiático, né? Porque as camas lá na Ásia são um pouco mais baixas. E ela é literalmente quase no chão, assim. Aí a gente fez ela meio que planejada, sabe? E aí, ó, a altura da cama é isso aqui, ó. Tô sentado no chão e a altura da cama é isso aqui. E aí é bom que eu consigo assistir a TV sem ficar com muita dor de cabeça de ficar virando o pescoço pra baixo, sabe? Aqui tem algumas decoraçõezinhas. Isso aqui é de verdade, gente. Isso aqui é tão lindo que parece que é fake, né? Mas é de verdade. Mesinha aqui, ó, do lado da cama, né? Que eu posso guardar algumas coisas. No momento tem umas flores aqui. Tem esse quadro, tem essa luminária aqui que a gente colocou, entendeu? Pra eu ler um livro que, no caso, vai ser de autoajuda. Que eu preciso de ajuda mental no momento da minha vida que estou vivendo agora. E aí eu coloquei aquele quadro ali com formatos orgânicos, entendeu? Essa luminária que parece um monte de, sei lá, ovo de peixe do Nemo. Você pensa assim, ah, acabou, né? Seu quarto tá aqui, mas cadê seu armário, mano? Mais uma passagem secreta vibes Harry Potter, mano. Que eu quis incorporar na minha casa, entendeu? Se você olhar pra essa parede aqui, você vai falar assim, ah, ok. Mas se você vir aqui e empurrar... Tcharam, gente. Aqui está o meu closet. Nunca tive closet na minha vida. Não sei nem como falar isso direito, gente. Closet, closet, closet. Ah, ainda não tem nada aqui, gente. Não tem nada aqui. Vem cá, Luísa. Esse aqui é o meu closet, gente. Que é onde eu vou guardar as minhas roupas e tal. Aqui, ó, por exemplo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Também é uma cor que vocês nunca viram ainda nesse vídeo. Né, cinza. Aqui, ó. Tem bastante espaço. Se eu quiser entrar no armário de novo e relembrar os meus 15 anos, eu posso, gente. Eu coloquei bastante espelho nesse lado aqui também, ó. Se você olhar pra cá, tem muito espelho. Essa parede inteira é de espelho. Ai, não é assim? Aí, eu acho que é assim. Gente, eu não sei nem abrir o armário da minha própria casa aí. Aí, fecha assim, né? Desculpa, gente. Não estou acostumado. Aqui, a gente quis fazer tipo um display, tá ligado? Pra colocar itens, tipo assim, tênis. Porque eu gosto muito de tênis, gente. Colocar um negócio de uma bolsa, entendeu? Tipo aquelas blogueiras que botam aquelas bolsas lá. Tenho as bolsas? Não tenho, mas um dia, no futuro, daqui alguns anos, vou ter, entendeu? Aí, eu vou botar aqui. Tem essas luzinhas de LED pra dar um destaque também. Enfim, basicamente, este é meu closet, que ainda não tem nada. E aí, se você fechar aqui, ó. É aquela passagem secreta de lá, ó. Parece que não tem nada, tá vendo? Aí, pra você puxar, você tem que puxar essa madeira aqui. Enfim. Vamos pro banheiro da suíte, que é o meu banheiro, gente. Esse aqui é o banheiro da suíte, ó. É um pouco apertado? É um pouco apertado. Mas, eu quis enfiar uma banheira aqui, entendeu? Sempre foi meu sonho ter uma banheira. E aí, eu coloquei aqui a banheira. Tem esse banquinho aqui, ó. Vocês podem ver a banheira que tá aqui. Eu achei muito linda, gente, essa banheira aqui. Ela não tem aqueles negócios de hidromassagem, sabe? Mas, é literalmente um copo que você enche de água, um copo gigante e fica lá fervendo igual uma galinha em cauda, entendeu? Eu coloquei aqui, ó, um espelho que tem LED. É tipo uma ring light gigantesca, que vocês podem ver. Não faz muito a luz, mas é mais pela vibe. A gente colocou aqui também uma parede viva que não é viva, entendeu? Porque as plantas aqui é tudo fake também, graças a Deus. Porque se você fosse viva, gente, não ia aguentar o vapor aqui do banheiro, entendeu? Mas ficou lindo, gente. Olha aqui, ó. Dá uma vibe assim, nossa, eu vou sentar aqui, vou tomar um banho nessa banheira e vou falar, tipo, cara, eu tô no meio da jungle, entendeu? Colocamos algumas decorações aqui também, um cheirinho, sabonete de mão. Isso aqui eu não faço a menor ideia pra que que serve, gente. Mas o Pagani colocou aqui, é, acho que é pra você, tipo, se sentar enquanto você se troca no banho ou, tipo, sei lá. Uma coisa assim, pra você se trocar e tal. Chegou a parte mais legal do banheiro, gente. Que, meu Deus do céu, o Felipe Neto, ele me copiou, véi. O Felipe Neto, ele me copiou, porque eu comprei isso aqui faz anos. Mas eu não tinha mostrado pra vocês, porque a casa não tava pronta. Mas eu comprei antes do Felipe Neto mostrar. E ele que irritou com o negócio, tá, gente? Que é o negócio de uma privada smart que limpa o meu furico automaticamente. Vocês já viram isso, gente? Essa privada aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, você fecha aqui, ó. Ela tem tela no bagulho. E se eu passar o pé aqui do lado, olha aqui, ó. Ai, vim fazer o número 1. Passar a perna aqui, ó. O bagulho abre automaticamente. Ai, eu vou fazer o número 1, não quero molhar isso aqui, ó. Vou fazer, ó. Ela abre automaticamente. Ai, já fiz o número 1, quero dar descarga. Ó, ó o pezinho, como vai, ó. Ela dá descarga automaticamente. Ela limpa o furico automaticamente também, gente. E o mais da hora é que ela é aquecida o tempo inteiro. Então, ó. Se você ver aqui, tá marcando 40 graus, entendeu? Então, se você sentar aqui no frio, ela já... Não sei o que tá acontecendo. Ela já é aquecida, entendeu? Ai, ela seca também. Tipo, ela... Gente, sim, ela lava e seca o seu furico. Achei tudo, gente. Ai, pra você fechar, você só fecha assim normalmente. Ela meio que fecha. Tem um controle remoto. A minha privada tem um controle remoto. Vocês tem noção disso? Acho que doideira. Dá pra dar descarga, dá pra abrir. Ó, por exemplo, vou abrir um negócio, ó. Doideira um negócio desse. Ó, fechei aqui. Enfim, deixa ela fechada aqui. Tem esse negócio de secar a toalha. Tipo, o Vibes Hotel que você liga aqui, ó. E aí ela esquenta, entendeu? Pra sua toalha não ficar fedendo. Tipo assim, você não precisa estender ela. Você só coloca aqui e ela... Com calor ela evapora, tá ligado? A água e aí a sua toalha não fica fedendo. Acho que é isso, gente. Tem aqui o chuveiro que tá aqui, ó. Calma aí, cheguei. Aqui tá o chuveiro, gente. Não tem muito o que falar aqui. Ela só tem esses azulejos pretos aqui que eu achei muito legal. Que tem essa texturinha aqui. Ah, e tem iluminação aqui também, ó. A Luísa já abriu o bagulho da privada aqui. Ela é muito sensível, gente. Toda vez que você passa o pé... Não sei se você consegue ver, mas tem tipo um sensor aqui, ó. Toda vez que você passa alguma coisa aqui, ó. Ela ativa alguma coisa, sei lá. Enfim. Deixa ela aí que eu tenho um pouco de medo dela ainda. Que eu sinto que ela vai dominar o mundo. Assista robôs. Agora tem até privada robô, mano. Enfim. Vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês uma parte muito legal da casa. Essa aqui, gente, é a área dos meus sonhos. Eu sempre... Eu nem sabia que esse sonho poderia se tornar possível um dia, gente. Que é a área da jacuzzi. Mano, gente, eu tenho uma jacuzzi. Um negócio... Sabe? Não entra na minha cabeça que eu consegui realizar esse sonho, gente. Tem esse pergolado aqui, que é tipo esse teto de ferro. E aí dentro aqui, ó. Embaixo, pra não pegar sol, né. Quando tiver um sol torrando. A pessoa que tá aqui dentro não ficar com sol na cara. Tem essa jacuzzi que, inclusive... Deixa eu tentar ligar pra vocês. Calma aí, ó. Meu Deus, eu vou sujar tudo aqui, mas tudo bem. Clica no menu. E a hidro, gente, ela começa a ligar aqui. Ela faz massagem, uns negócios assim. Eu ainda não testei, mas eu quero testar porque ela fica quente. Daí dá pra você, tipo, meio que cozinhar igual uma galinha em caldo. Pera aí, deixa eu desligar aqui. Não sei desligar, acho que ela fica ligada o tempo inteiro. Se alguém tiver jacuzzi e puder me dar uma dica. Eu acho que é assim que funciona, não sei. Ela fica ligada o tempo inteiro. Aqui, gente, tem uma areazinha, ó. Pra você ficar de boas aqui, ó. Você senta aqui, ó. Não vou sentar agora porque tá totalmente charcado. Mas finge que eu estou sentado, gente. Você senta aqui, toma um negócio de um suquinho na mesa aqui. Tem mais as palmeiras aqui. Aí tem mais algumas decorações ali. Aquela mesa. E tem um sofazinho de área externa aqui também. Que também pode molhar, gente. Porque você pode ver que tá totalmente charcado. Mas ele foi feito pra molhar mesmo. E o mais da hora daqui é de noite. Porque aqui fica tudo iluminado. Cheio de iluminações indiretas aqui, ó. Tem isso aqui e tal. Tem uma ducha aqui também, ó. Tem uma ducha aqui pra você... Sei lá. Eu nunca sei. Pra que que serve ducha, você sabe? Pra você tomar banho antes de entrar no negócio. Em piscina, você passa protetor, né? É, sei lá, gente. Tem uma ducha... Você tem que dar seu banho lá de fora. Entendi. É, pra você tomar uma ducha que eu não sei pra que que serve. Mas enfim, é basicamente isso, gente. Vamos lá que eu vou mostrar o estúdio pra vocês. Chega aí. Esse é o estúdio novo, gente. Que no caso é meio que o meu quarto novo. Vocês entendem, né? Que tá aqui no meu computador. Aqui tem uma poltroninha. Aqui tem uns vasinhos. Tem umas decorações. E o legal desse estúdio, gente, é que tipo assim, por exemplo... Ah, vou gravar. Deixo aqui aparecendo as coisas de decoração. Ah, não vou gravar. Quero ver uma TV. Só faz isso aqui, ó, gente. Do nada, você abre aqui e tem uma TVzona gigantesca, ó. TVzona gigantesca aqui pra você assistir uma live, ver um filme, ver uma série, entendeu? Ah, vou gravar agora de novo. Só fazer o cenário aqui, ó. Fechou aqui. Que TV? Não tem TV, gente. Enfim, aí aqui a gente colocou algumas decorações minhas, por exemplo, Pennywise aqui. Tem esse Slink Dog aqui. O carrinho da Disney aqui. Aí nessa parede eu sou pouco fã de action figure, como vocês podem ver. Essa parede tem o mesmo esquema de mexer o negócio aqui. Ah, eu quero mostrar isso aqui, não quero. Daí você vai, tipo, fazendo esse slide aqui no bagulho, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, né, meus action figure, mano. Esse aqui é do ET, né, que vocês podem ver aquela cena lá que eles vão lá na lua e tal. Os Raptors aqui do Jurassic Park. Nem sei se é Raptors, se os fãs do Jurassic Park ainda não tá querendo me... Aí tem aqui, gente, vocês não me canselem, mas eu literalmente nunca assisti a esses negócios, mas eu comprei porque eu achei fofinho. Tipo, ó, vem ver. Tem vários sets, por exemplo. Esse aqui é do Jack Skellington. Eu nem sei se o nome do desenho é Jack Skellington, eu só conheço pelo personagem. Aqui tem alguns, como é que fala? Aqueles alienzinhos do Toy Stories. E aí eles têm algumas skins diferentes, por exemplo, esse aqui tá de... É Woody, né? Eu ia falar de Andy, como vocês podem ver que eu sou bem inteirado nos bagulhos mesmo. Tem aqui do... É do Coco? É Coco que fala? Viva la vida, que é uma única. You make me um pouco louco, um pouquinho de... Tô louco, vocês tão ligado, né? Aqui tem Up, ó. Os bonequinhos de Up, ó. Achei muito fofinho, que tem um senhorzinho ali, não sei o quê. Aqui tem uns cachorrinhos, ó. Olha esse aqui, gente, que da hora. Among Us, velho. Tem um Among Us gigantesco aqui, ó. Ele tem vários pequenininhos. Eu achei bonitinho que, tipo, eles têm uns chapéuzinhos. Se você... Olha que da hora. Você tira aqui, ó. Olha que fofo, velho. Muito fofo, enfim. Tem o Woody aqui, ó, dentro do bagulho. Tem o Lilo Stitch aqui no negocinho. Tem o negócio de um anime mais... Uns bonecos mais de anime aqui, ó. Calma aí que eu vou mostrar mais pra cá, ó. Tem o Aquaman, mano. Olha aqui que da hora esse boneco do Aquaman aqui, ó. Ele é gigantesco esse boneco também. Tem esse efeito que parece que ele tá molhado aqui. Que tá água aqui. Rick and Morty. Tem um gatinho aqui no meio, né. Mas é pra você ver a... Como é que fala? A anatomia do gato. Mas eu achei conceitual. Sei lá. Achei conceitual. Não sei nem se é negócio de medicina, mas eu comprei pra decorar minha casa. Porque eu achei legal. Aí tem aqui um negócio de anime. Tem uma... Agora daqui o Joy aqui, ó. Que é pra quem joga valor de quem é gamer aí vai entender, entendeu? Tem o Mario e Luigi. Sabe, Mario? E, gente, chegou a parte dos computadores, gente. Esse aqui é o setup da visita, gente. Porque o meu relé favorito é jogar... Jogo online. 99% dos meus amigos que eu fiz na minha vida foram online, entendeu? Inclusive, a pessoa que está filmando agora fiz amizade online também. Então, eu gosto muito de jogar jogos online. Então, quando eu... Eu queria que... Quando a visita viesse aqui na minha casa, a maioria dos meus amigos gostam de jogar jogos online. Então, nada mais justo do que montar um setup pra eles jogarem junto comigo aqui, entendeu? Por exemplo, eu coloquei... Mano, eu coloquei até luzinha pra fazer live no bagulho, tá ligado? Quem quiser que vier aqui fazer live, pode vir e ficar tranquilo, entendeu? Tem aqui a luzinha do outro lado também. Tem uma jimbu ali em cima. Meu tecladão antigo aqui, que é muito bom, que é da Razer aqui, ó. Nossa, ele é pesado, viu, o bagulho? Mas ele ainda tá funcionando super bem. Aqui, meu PC antigo, gente. E agora, chegou a hora do meu setup, gente. Que é o mais da hora de todos, na minha opinião. Óbvio, né? Óbvio que vai ser o mais da hora de todos que... Enfim. Foi o que eu botei mais tempo pra montar. Aqui, gente, esse aqui é meu setup. Olha o PCzão que vocês já conhecem aqui. Mano, coloquei aquela luminária ali em cima, no Leaf, pra dar... Eu amo RGB, como vocês podem perceber. Eu amo coisas... Bom, o colorido que eu não gosto de colocar na casa, eu gosto de colocar no meu setup gamer. Que tudo aqui tem luz colorida, que vocês podem ver. Tem até uma TVzinha aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa TVzinha aqui de decoração também, ó. Deixa eu ligar. Vamos aí. Simplesmente fica passando várias coisinhas bonitinhas. Tipo umas pixel art, assim, sabe? Eu amo pixel art, gente. Pra quem não sabe, é umas artes, assim, com essa estética de pixel, assim, sabe? Mais pixelizada, ó. E eu achei tudo, gente. Enfim, gente. Esse aqui é meu setup, que é minha cadeira, entendeu? Eu esperei muitos anos pra conseguir construir um setup desse. Então, eu tô muito grato a todos vocês que apoiam o meu trabalho. Foram anos! Eu trabalho, acho que uns oito, nove anos com a internet. Sei lá, oito anos com a internet. E hoje, finalmente, consegui montar meu setup dos sonhos, gente. Agora chegou a parte que eu vou mostrar pra vocês mais os meus bonecos agora. Tem aqui a trindade mais da hora de todas, que é o Harry Potter, o Ronny e a Hermione. Esse Harry Potter, ele tá um pouco maluco da cabeça. Se você chegar um pouco perto aqui, ó, gente, ele é um pouco defeito. Não sei se é defeituoso, mas ele é um pouco... sei lá, entendeu? Mas o Ronny e a Hermione são perfeitos, gente. Aqui tem o negócio do Valorant, ó. Entendeu? A Kunai da Jet. Mickey, que eu sou um pouco vice-hola em Disney, né? O negócio do Joker aqui, ó, coringuei um pouco também pra bater com a vibe que eu tô um pouco ultimamente, entendeu? Tamo chegando no final do tour, gente. Essa aqui é a minha casinha, mano. Eu achei muito da hora. Espero que vocês tenham gostado, mas calma. Antes, eu preciso mostrar pra vocês a passagem secreta da sala e também acender o negócio da lareira. Chega aí que eu vou fazer com vocês. Como prometido que eu falei pra vocês, eu vou subir nessa... escada aqui, que eu não subi até agora em todos esses anos porque eu tenho medo. Porque, olha, como vocês podem ver, ela não tá a coisa mais firme do mundo. Mas eu vou subir aqui pra vocês e depois eu vou mostrar a passagem secreta que tem atrás daqui. Mas, enfim, eu não vou subir tudo, tá? Porque eu não sou maluco da cabeça, mas eu vou... Ai... Meu Deus, ela é muito... Olha isso aqui, tá mexendo tudo, mas, enfim. Eu vou subir só até aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai! Mano. Ai! Ah, aqui tá bom, né, gente? Acho que aqui tá bom. Mano, como que as pessoas... Como que eles caras colocaram os bagulhos aqui? Meu Deus do céu, de decoração, Deus me livre, tá? Olha como o negócio mexe, gente. Meu Deus do céu. Ele fica tudo molengo aqui. Enfim. Chega disso aqui. Vou mostrar pra vocês agora a passagem secreta. Que isso aqui parece um armário, né, gente? Mas se você puxa aqui, ó... Abre um portal pro outro mundo. Brincadeira, é só o lavabo, gente. O banheiro das visitas, entendeu? Mas quando você entra, ele é por sensor. Então, olha, se você entrar aqui, ó, ele vai acendendo nada. Não tô mexendo nada. Não tô mexendo nada. Ó, já acendeu. E aí você pode acender o resto das luzes aqui. E esse aqui é o lavabo, gente, ó. É o banheiro da visita. Então, se você vier na minha casa, é aqui que você vai fazer o número 1. E tomara que você não faça o número 2. Porque a privada, ela é preta. Então não dá pra você ver direito como... Se você sujou ou não. Então, por favor, não faça o número 2 na minha casa. Eu também tenho os filmes da minha privada tecnológica do Felipe Neto, que ele roubou de mim. Não faça o número 2 lá em cima também. Ou seja, faça um antes de mim pra minha casa. Essa aqui é o meu lavabo. E eu achei legal essa torneira, gente. Que é um pouco diferente, ó. Você abre aqui, ela cai meio que em cascata, ó. Não sei se você consegue perceber, tá vendo? Ela molha um pouquinho. Ela molha um pouquinho tudo. Molha o espelho, molha a parede, mas... É vibes, entendeu? Ah, como eu falei pra vocês, tudo na minha casa, eu quis colocar a Alexa pra... Se a pessoa que você vai fazer o número 1 escutando música, ó. Alexa, tá com uma música no Spotify. Aqui está o Spotify. Eeeeee... Vai fazer o número 1 enquanto você dança, entendeu? Eu achei tudo, gente. No teto de toda a minha casa. Enfim, é isso. Agora só falta ligar a lareira. Que eu prometi pra vocês que eu não liguei até hoje, porque eu tenho medo. Mas enfim, vamos lá tentar. Tomara que a gente não, né, bate fogo na casa inteira. Que percatezando de trabalho. Gente, quem projetou essa casa inteira e fez o design de interiores dela inteira foi o Fernando Pagani. Nossa, ele me ajudou demais, assim. Tipo assim, aquele quarto que eu fiz na minha casa, fui eu que fiz. Óbvio que tá 500 vezes pior do que tá aqui. Gente, imagina eu tentar fazer um negócio desse aqui e projetar os designs daqui. Não ia dar certo. Então, essa casa só tá linda e perfeita, assim, porque o Fernando Pagani fez todo o design de interiores. Ele é um profissional, assim, incrível, gente. E, meu, o que eu gosto é que ele vai combinando o gosto dele com o gosto do cliente, que no caso é o meu, sabe? Então, tipo, falava assim, ah, eu queria colocar um ribado preto aqui. Mas ele falou assim, é melhor você dar uma balanceada pra não ficar tudo preto, senão vai ficar muito escuro. Ele vai dando esses toques aqui e, tipo, ficou incrível, gente. Essa casa ficou totalmente balanceada, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, em questão de paleta de cores e decoração. Então, eu vou deixar todos os contatos dele aqui na descrição também, pra você que tá construindo uma casa, pros seus pais que estão construindo uma casa, pra vocês fazerem o Pagani também. Porque, gente, olha como ficou incrível, não ficou? E também um parceiro que eu queria falar pra vocês aqui no vídeo é a Moriá Tapetes, que eu fiz essa parceria com todos os tapetes da minha casa que, gente, são perfeitos. Vocês podem ver que são tapetes bem diferenciados, assim, de qualidade, assim, perfeita. E um design muito bonito mesmo, assim, gente. Então, todos os tapetes dessa casa são da Moriá Tapetes. E eu queria muito agradecer a eles por essa parceria. E, enfim, eu vou deixar também todos os contatos deles aí embaixo, caso você queira. E corre lá, dá uma olhada, porque vale bastante a pena, gente. Nossa, os designs e a qualidade são perfeitos, então... É isso, gente! Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 7 quadris, nick e 8 inscritos. Here's to a new face in my life. Bora lá! E é isso, tô muito ansioso, vou dar uma olhada melhor nessa casa. Um beijo pra você, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!